O Museu Nacional de Belas Artes O Museu Nacional de Belas Artes O Museu Nacional de Belas Artes Sobre o ateliê, o ambiente de ateliê, o ateliê é um espaço, para mim é um útero, é um espaço privado, é um espaço íntimo. O artista tenta organizar o seu caos e a partir do caos fazer a sua criação, fazer essa transposição, essa transmutação. É um espaço muito íntimo para mim, que você fica ali na solidão, mas buscando uma comunicação, fazer pontes com os semelhantes, pontes com os outros, que depois, quando você compartilha o seu trabalho, há um sentimento de surpresa, há um sentimento de celebração. E todo o trabalho envolve muita dúvida, muito sentimento de fraqueza também, que essa fraqueza, quando você controla, se torna forte também, a partir do momento que você consegue dar o teu recado e esse recado chega até ao outro. Tenho esse dono, nunca estudei, eu desde sempre pegava o barro, os materiais e começava a contar uma história. Em particular, eu quero muito homenagear uma belíssima obra e polêmica também, que tem lá no Museu Nacional de Belas Artes, de um artista português, o Bordalo Pinheiro. Muito enigmática, obra a ser adquirida por quem encomendou, veio para o Brasil, uma obra de grande dimensão, aí veio para o Rio de Janeiro, tentado ser vendida e não conseguiu-se, enfim. E o que é que é um jarro? Uma jarra é um espaço de reservar coisas, guardar coisas, alimento, vinho, azeite, óleo, enfim, coisas para você usar em outras estações. Aquela jarra Beethoven, para mim, é muito esse espaço que abriga a cultura. E ele era humorista, um caricaturista fantástico, trabalhava a caricatura, assim como o meu trabalho, em terceira dimensão. Criou muitos personagens da sua época, ele retratou as grandes figuras do seu tempo, como essa de Queiroz e outros tantos escritores e tal, enfim. Eu, alguns anos atrás, pelos 100 anos do Fernando Pessoa, há 30 e tantos anos atrás, participei de uma exposição no museu dedicado a ele, lá em Portugal, lá em Lisboa. E eu reverencio a obra desse artista, o Bordalo Pinheiro, a jarra Beethoven. Beethoven é outra figura que me é muito marcante. Beethoven é sublime, Beethoven é daqueles seres que pegou a sua fraqueza, as suas dificuldades, as suas neuroses e colocou na parada de sucesso. Citando Caetano Veloso com relação ao João Gilberto, épico. Atitude épica, o que ele fez, da história dele, o que ele construiu para a vida, um banquete que nós desfrutamos. E um trabalho que o Beethoven fez chama-se Criaturas de Prometeu, homenageando o Titã grego que pegou o barro, segundo os gregos, e ele que nos criou, ele que nos fez. Prometeu, essa figura grega, Titã, me inspira muito no meu trabalho, na minha obra. As figuras que eu retrato é como se fossem figuras que são tochas incendiárias. Eu não vou roubar o fogo de ninguém para ser punido, mas as figuras que eu retrato são tochas humanas, são figuras incendiárias, figuras que mudam o comportamento, que mudam a vida, as atitudes, enfim. Eu participei, na época do final da ditadura, na época do governo Figueiredo, de uma grande exposição que envolvia os grandes humoristas do Brasil, Jaguar, Melô Fernandes, Fortuna, Enfio, Ziraldo, todos eles, e meu trabalho de caricatura em terceira dimensão foi incluído naquela exposição, que aconteceu aqui no Museu Nacional de Belas Artes, em Brasília, São Paulo, Ceará e Curitiba e outras capitais. E o nome da exposição era Criaturas. Eu faço criaturas humanas, criaturas inspiradas, criaturas com fogo próprio, com a luz própria, pessoas que fazem a diferença na humanidade, que são pensadores, artistas, pessoas que propõem caminhos, direções. E eu produzo com o sentimento de compartilhar essa minha reverência a essas pessoas com outros que têm o mesmo sentimento, quer que sejam esquecidas. Os egípcios já usavam isso, os chineses também usavam isso, há milhares de anos atrás. Às vezes, quando o rei morria, toda a corte era certificada também. Depois eles pensaram, não, vou fazer de argila e colocar para que acompanhe o rei e continue servindo a ele no outro plano. E eu faço isso dessa forma também. Na primeira exposição que eu participei, a Criaturas, eu fui convidado pelo Dalmo Castelo para fazer um trabalho em homenagem ao Cartola, que foi entregue para ele numa festa que aconteceu lá em Jacarepaguá, onde ele ganhou, a prefeitura à época criou uma praça chamada As Ossas Não Falam. E ele, numa festa, junto com o Aldeus Um Alves, na época na Rádio Globo e tal, fez uma festa lá e foi entregue ao Cartola a imagem que o Dalmo encomendou. Agora, nesse momento, quase 40 anos depois, eu chamei o Dalmo, que continua meu amigo, e é amigo e tem feito uma série de trabalhos junto com o Nelson Sargento. O Nelson Sargento é uma figura que tem 96 anos de idade, competente, capaz, e produzindo uma série de trabalhos. Eu estou fazendo, eu e o Dalmo Castelo iremos entregar ao Nelson Sargento. Nesse momento, estou fazendo também uma encomenda para um amigo, um escritor, que é colecionador da minha obra. Ele vive nos Estados Unidos, tem quatro livros publicados, de crônicas e tal, o Roberto Lima, e para que ele use no livro dele, ilustrando, fazendo uma série de coisas assim. E é um prezado amigo que coleciona a minha arte há muito tempo, há muitos anos. Outro amigo que coleciona a mim também é o doutor Ricardo Carneiro, meu dentista, especialista que cuida da minha saúde bucal. Ele é colecionador e ele encomendou um amigo dele, uma figura que foi referência, não é nem brasileiro, mas ele revolucionou a questão estética e dentária aqui no Brasil. A quarentena, onde é o estágio que nós estamos vivendo agora, é um estágio dolorido, a quarentena, o confinamento, enfim, remete ao estado de isolamento e a mim bate muito, desde que eu vi essa imagem, há 40 e tantos anos atrás, quase 50, quando eu vim para cá, eu vim lendo um livro, Os Sertões da Cruz da Cunha, e tem uma foto lá, em que as mulheres e crianças que sobraram, foram isoladas, ficaram de quarentena, em confinamento e eu acho que o povo brasileiro é um povo que vive em confinamento, pela pobreza, pela falta de saúde, de educação, de saneamento, educação principalmente, que elegeram os cruéis que estão aí. E eu gosto muito também de trabalhar uma outra coisa, chamada parceria, assim como eu estou agora nesse momento com o meu amigo Pedro Grapiuna, aqui gravando, parceria com a Lutgaard Cavalcante, uma grande amiga, que ela fez um trabalho muito interessante sobre a questão de canônia, de canudos, e outro, o Luciano Magnum, que é autor e pesquisador da história da caricatura, curador, da qual já me convidou para participar, já participei de várias exposições, e em 2023 vou estar completando 50 anos de minha chegada aqui ao Rio de Janeiro para viver da minha arte. Gratidão a todos que me acolhem e que me recebem tão carinhosamente agradecida. e aí e aí E aí